Música Aqui no meu coração Tu, 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 3, 4, 5 Meu coração está batendo Tu, 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 tu Ele bate até mais forte Tu, 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 tu Hoje é um dia especial Mamãe você é mesmo genial Eu te amo Ela tem o grito de brilhar um espelhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o barrompado de cortar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar uma caixinha Vai ter roupa Ela é uma princesa Não usa coroa, é uma luta boné Não precisa de sal, ela para o pai Só de pênis no pé Ela tem o rio que briga no esforço Uma joia rara, ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é de toda, toda, toda perfeitinha E não pare de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar uma caixinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal E dá vontade de guardar uma caixinha